Sendo da grandeza do nosso Deus, gostaria que você aprendesse nessa noite. A água brilhou, só esse cego curou, ninguém me encontrou, meu Senhor. Entre as trevas virou, nas cintas o mundo levantou, ninguém me encontrou. Meu Senhor, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tudo é natural, grande poder, nosso rei, nosso rei, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tudo é natural, grande poder, nosso rei, nosso rei. A água brilhou, nos olhos do céu curou, ninguém me encontrou. Meu Senhor, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Meu Senhor, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro. Tudo é natural, grande poder, nosso rei, nosso rei, nosso rei. Se Deus está conosco, quem pode nos erguer? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Se Deus está conosco, quem pode nos impedir? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Se Deus está conosco, quem nos impedirá? Nosso rei, nosso rei Deus o nosso rei, é inútil e bem E o nosso rei, o nosso rei, o nosso rei Tudo é a cura, tudo é o rei Nosso rei, nosso rei Nosso rei, nosso rei